é pra tentar tirar a mão galera, bora eu escolhi água rajada do trem na teba e o time, quem perdeu? o time ficou eu, Iago e o Ormão e esse time aqui galera eu, ele e rajada rajada tem canal rajada serafim, se inscreve lá, deixa o like partiu com o pink a gente vai botar a partida vocês vão brincar de que? não precisa não precisa ai, o que não foi nasceu nossa passou lá ai, Iago vira o molequeão o que eu faço hoje eu faço hoje eu faço hoje natal, seja colado aqui perto corre tudo aqui, dá um ai ganhamos 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 vai Natal foi pra onde? aqui não não o que? ganhamos puta que pariu volta vem vem ganhamos ai ah tá roubando a gente esqueceu vamos galerinha se inscreve no canal e eu vejo baixo vai não ai avó não ei avó tem que botar a senão lá Olha ele na tua Olha ele na tua, Gabriel Descola o Iago ali Não, Lolo, descola Aí, pega, pega, pega Não me dá o final não, você dá raiva Não pode ir em escolar Não tô gravando não Eu tô botando pra baixo, quando vai pra lá Vem agora Aí, 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 pega, pega Corre, Natan Não volta não Vem, Natan Corre, corre Corre Quem é que é? S, 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 S Ganharam, Jen Ganharam, Jen É, venha, venha, venha Norte, quem tem me ganhou Esse aqui é lá Derrelay Oh, galera O joga é de silka, hein Vai rega? Vai rega? Vai, mas vai Chega ela que eu ganhe Fica ali o canal de ar Caramba, quê não vai jogar não Ai, a gente Já era! Não dá pra fazer um rabichinho! Ai, o filho de volta agora é ruim! Vem, Lohan! Hummm, galera! Lohan, embala ou Lohan? Vem, Lohan! Vem, Lohan! Vem, Lohan! Ô, não pode ficar aí não! Vem, Lohan! Vem, Lohan! Vem, Lohan! Vem, Lohan! Bora, bora, bora... Aeeeeee! Pega a Pelo! Olho, Olho, Olho! Vem, Lohan! Vem, Lohan! Vem, Lohan! Olha, Lohan! Olha, Lohan! Vem, Lohan! Só cortar Ó, Natan passou, hein Olha ali o Natan E o bicho tá focando Galerinha, tô aqui Tomando conta dele Não, eu não, velho É pra focar ali, foca ali Tudo, galera, se inscreve no canal Deixa o like Não, 300 mil likes Colô Colô Galera, eu colhi na samba Olô, 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 olô Olô, 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 olô Olô Volta, volta Olô, olô, ajuda ele Ganhou, amor Ganhou, amor À frente Minha da sereine Bon Tá, dois a um Vamos continuar Oi, Yago Oi, Yago Encerra o vídeo, tá muito longo Tá muito longo Então, gente O vídeo vai encerrar o vídeo Calma, Yago Vamos jogar a última rodada pra encerrar o vídeo Yago, tá muito longo Olha o valor Colou, calou Colou duas vezes O Lolo e o Yago Vem comigo Vem comigo Vou encerrar o vídeo É, a galera Encerramos o vídeo Acabou o vídeo Encerramos o vídeo Mas já vai ter outra partida, tá, gente Gente, se você deixar 50 mil likes A gente vai trazer a parte 2 E depois fica legal A gente vai trazer a parte 3 também A gente vai trazer pra lá E agora É, nossa